Sai, 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 ó Silas, tem graça, hein? Não. Já deu uma carimbada ali. As galinhas, as primeiras moradoras. Estão morando em uma condição lá muito ruim, aqui vai melhorar muito, velho. Olha, pesquinha aqui de baixo, amor, tem que ver. Pesquinha aqui de baixo. Vim rapidão, mais rápido possível, pra coisar logo. Nossa, que galão bonito. Tem um galo, hein? Ó. Não, não. Não, não. Eita neném, peraí que é rica a qualidade dos coquinhos. Vê o Zaco, chama na galinha do neném, gente. Vai ser mais três, eu acho. Moça, eu vejo que essas galinhas estão vivendo, elas estão em um hotel cinco estrelas. Tem que ver como é que está fresquinho aqui debaixo, ele está doido. Esses matos aqui, ajuda muito. É, dá sombra aí. Eu queria jogar o negócio no chão, como é que chama o trem? Eu vou jogar, só que é muita coisa fazer um dia só. Espera aí que eu vou tirar o cidadinho aqui e fazer borrota. Essa é mansinha, está vendo? Uhum. É bom que veio já acostumado uma com a outra, né? É, mas está tudo acostumado uma com a outra. Aí, pronto. Sete galinhas. Estava doido para tirar as minhas de saco. Estão com sede, olha lá, o bico aberto. Deixa eu botar água, olha. Oh, não. Já vai aprendendo, hein? Então o pau vai comer na sua orelha, hein, Silas? Você também é salvo. Estão ouvindo, né, dona Su? Faz parte da família. Está entendendo. Estão ouvindo? É, bom saber mesmo. É, bom saber mesmo. Opa, é difícil. Tem que pegar uma garra só para botar ali. Não tem um ferro. Estão ouvindo senão indoors. Está bem testando. Estão ouvindo o ar o paradigma do, Mal, longa espetáculo. Em ouve o que estáessa? Estão ouvindo? Acol hoop que está fazendo conceito espetáculo. Caso um ferro. Estão ouvindo você, Se tiver preso. o bicho é inteligente né mal pôs já foi lá beber vai lá sujo desmontou vai lá ver a galinha espera isso também tá parindo depois no meio que tá aí todas todas bebem em volta é de bebedouro é bom demais tô impressionante como é que tá fresco aqui debaixo é a soma dos api aqui a intenção é os cachorros acostumar bastante com a ideia aí depois eu soltar aqui no terreiro deixar solta vai vir aqui só para dormir essa é minha intenção né ver se vai dar certo nessa filas eu tô desolindo senhor na conversa com você e com a suze sete galinha e esse pescoço pelado aí o tamanho da crista dele mande ó eu tava piando pena dizer que manda um galinheiro aí ó sete galinha só para ele é menino e eu tava só com uma lá só soltei ele ficou tô feliz nem reclamou muito galinhada aqui para ele aqui só para ele né tava num cubiquinho preso no tipo um cachotinho sabe ela também tava preso no cachote um cachote maiorzinho e aí e aí Obrigado. Olha lá, ela é grande, ela tá pegando por cima. Ele pega, deixa cair no chão, vira homem, só engole esse trem. Você vai falar da galinha só duas vezes, uma vez por dia. Uma vez por dia, coitada bicha. Deixa galinha comigo, vamos ver que dá estranho. Olha o ciúme das galinhas, não é possível. Estou desolando a senhora, ó. Você está vendo ali, ó. Você está vendo? Não. Viu? Não. É da família. É da família, Suzy. Você fica sabendo que é da família, não é para você comer não. Você está ouvindo? Olha, olha para lá, ó. Olha lá, ó. Você está vendo que é da família? É. Você ouviu? Vagabunda. Vagabunda. É da família. Você ouviu? Ouviu, dona Suzy? Vagabunda. 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 Que soninho, hein. Tô com soninho. Vagabunda. Vagabunda. Tchau, tchau.